O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torço de seda, tem, tem brinco de ouro, tem, colares de ouro, tem, tem bata rendada, tem, tem saia engomada, tem, sandália enfeitada, tem, tem pano da cor, tem, posta, tem, pulseira de ouro, tem, e tem graça como ninguém, o que é que a baiana tem? Como ela requebra bem, o que é que a baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim, o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? 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 Tem torço de seda, tem, tem, tem brinco de ouro, tem, colares de ouro, tem, tem, tem pata rendada, tem, pulseira de ouro, tem, tem bata rendada, tem, 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 sandália enfeitada, tem, 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 tem pano da costa, tem, tem, mas só vai no bom fim quem tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bom fim quem tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O rosário de ouro e uma bola tachinha, o que não tem balangandangues, não vai no bom fim, o que não tem balangandangues, não vai no bom fim. Vai no, vai no bom fim